E-Tv, primeira em tecnologia HD 3D. Tudo precisa do raio-x e é importante falar para os autorizados o seguinte, quem tem um não tem nada, porque quando quebrar fica sem. Quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Era bom se tivesse três raio-x, porque se tivesse problema em um tinha dois para atender a demanda da população. Mas vamos mostrar aí esse novo raio-x que foi adquirido pelo ITEP. Durante o período de greve dos servidores da Polícia Civil, mostramos a situação em que se encontrava o ITEP, o Instituto Técnico e Científico de Polícia, por meio de imagens do necrotério. Na ocasião, as geladeiras superlotadas, com capacidade para apenas 21 corpos. Olha, a situação do necrotério hoje, ela ainda é um pouco delicada. Não mudou. Não mudou pelo seguinte, nós temos uma demanda hoje que é incompatível com a estrutura física do próprio necrotério. Ou seja, recebemos uma geladeira, até aí tudo bem. Só que essa geladeira, ela tem 21 gavetas. Nós temos plantões aqui que dão 16, 17, 18 cadáveres. Não tem como uma geladeira dessa suprir a demanda. Então aqui é o seguinte, o prédio do Instituto é notório, todo mundo sabe, ele não comporta mais a demanda. É pequeno, ele é insuficiente, ele é obsoleto, ele é inconveniente para a situação que ele se encontra hoje. O raio-x encontrava-se quebrado. Durante o dia de ontem, o órgão instalou um novo equipamento. Uma máquina de primeiro mundo, porém, para a capacidade dela de 500 miliamperes, ela é um aparelho ideal para pronto-socorro, para pacientes vivos. Para necrotério, a que nós já tínhamos, que então estava quebrada, de 300 miliamperes já era o suficiente. A Taliba relata a falta de estrutura na parte externa do necrotério. Poderia ter sido feita uma reforma no pátio, que é onde está o foco realmente da reclamação, nossa, principalmente nas condições de trabalho, para quem faz refeição e dorme ao lado de um pátio daquele dispensa comentário. Então poderia sim ter sido dada uma melhorada no pátio e compraria sim um aparelho de menor porte. O importante, e é legal dizer o seguinte, por que não houve quem trabalha, por que não houve quem está ali no dia a dia, o que é o ideal, qual é a prioridade aqui, o que atende a demanda? Exatamente. Para poder não comprar um equipamento que às vezes é maior do que o que precisa e deixar de fazer algumas coisas básicas, como por exemplo, o pátio, onde essas pessoas não só trabalham, mas se alimentam, é a hora que o pessoal vai sair para dar uma respiração. Como respirar num pátio, onde de vez por outra tem corpos jogados? Não é isso, Genésio? Exatamente.